eu estou no bric riggs e hoje parkour com carros o rajada tá aí se inscreva no canal dele que o cara tá ali ó com um carro verde dele é rajada e aí cara aí rapaziada aí é o cara da paisagem aqui mano olha que bonito para lá a beleza um bora para o vídeo bora 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 mano pode ir na frente se quiser aí quatro chances aí vamos lá calma quer ver agora uma e aí descapotou calma ah não agora tomara que não ganhe de gol tomara que ganhe né mano agora eu falei aí beleza vai lá talvez qual a chance para cada um vai lá então tá bom talvez esse carro aqui olha o dia quebrou pronto foi lá para baixo pronto 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 de primeira agora eu fiquei triste mano não tô indo pode ir mano vamos aí primeiro não deu certo de novo mas eu já lá mano calma agora vai dar ruim ó tem que ir certinho tomba tomba agora agora isso não passa passa agora 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 passou pronto agora passou pronto agora já sei o jeito desse carro não é já não é aí quase que não não só foi muito rápido passou 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 passar mano pouca velocidade foi o mano o meu vou ter que ir mais devagar já tô pegando as mães aí aí ó aí ó pronto talvez cara não fiz nada cara talvez você tem quanta chance ainda acho que mais duas né não não três desculpa três eu tinha errado aí ó agora agora é duas vai lá vai de novo vai de novo mano eu não fiz nada cara talvez de novo aí ó mano agora eu vou bem devagarzinho aqui ó muito rápido rápido também eu não restaurei meu carro era para ter restaurado beleza beleza e não viu né machine o que ó vai mais uma depois vai mais outra aí mano aí gostei a meu carro é muito pesado mano tenta tenta ir de ré pra ver como que vai calma ah mano nossa aí ó aí ó aí ó aí ó eu acho nossa foi certinho lá é a última tem uma roda ele é a última Perdi uma roda, machine Nossa, o carro tá muito bugado Olha como tá bugado Mano, perdi uma roda Eu tô só com três rodas agora, mano Um triciclo agora, machine Nossa, foi Nossa, foi Agora Nossa, não quero sair do lugar Mas tem que cair na rua ali? É, tenta dar um jeito de cair na rua Pode cair na rua aí Aí, ó Ah, tá de brincadeira Ah, mano E agora? Ah, faz o seguinte Já quebrou a roda mesmo do carro Vai lá, tu ganhou essa também Vamos lá Vamos trocar de carro Aí sim Vamos trocar de carro Bora, bora Bora, filho, bora Pouca, vai, vai Pode ir na frente Pode ir Isso, esse daí é muito abaixado, mano Não vai dar não Aí, ó Falei? Será que vai dar? Aí, ó Ah, mano Calma Não queria ganhar de novo É, ele tá com o pé assim embaixo do carro Mara que viram os giros flim aí, mano Agora, agora, agora Nossa, agora não vai desvirar Nossa Que isso? Que isso? É Bantou o carro? Que? Ó, beleza, cara Ó, beleza Não tem problema O cara tá pilotando uma prancha de surf, mano Ah, vai lá Ó, mano, agora peguei um da polícia aqui É poucas, mano Agora o carro já foi parado pra esse tipo de... Esse aí vai dar certo Ó lá, ó Ó, eu falei... Nossa, pra mim não quebrou nenhuma peça Falei que ia dar certo Agora, agora, filho Pra mim não quebrou nenhuma peça Calma, calma Ah, não O carro é bom, ele vai descapotar, ó Não Ó, tá quase, calma Nossa, pra mim tá tudo... Cara, o jogo tá muito bugado Ah, mano Tá muito bugado esse jogo Olha lá, eu tô indo Aí Pega a frente aqui Pode ir Calma Vai certinho Nossa, mano Nossa Não Caiu, 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 caiu Não Nossa Não tô fazendo nada, cara Ah, tá cheio de peça embaixo do carro Não fiz nada, cara Ó, esse prédio aqui que não dá certo, ó Nossa Nossa, perdeu as duas horas Agora nem que... Agora quebrou o carro inteiro Nossa Ah, beleza Nossa Ele tem um problema que sai a parte de trás, né, mano Vai lá Vou colocar aqui, não Vou lá, mano Soltei Esse carro vai certo, olha isso Nossa, mano Nossa, não É só descapotar Aí, ó Esse carro é bom Tem um vídeo lá, mano A galera comentou num vídeo que na hora de saltar eu tenho que, tipo, puxar pra trás, sabe Tipo, dar ré Daí ele cair certo Vamos fazer o teste agora Será? Ó, ó, ó Aí, ó Aí, mano Aí, ó Tá sabendo, mano Cê é louco Ah, o cara vai longe agora O cara vai longe Ó, mano Aí, ó Aí, ó Aí, ó Beleza Valeu, rapaziada Devia ter ficado quieto, mano Eu acho que vai ter que pegar um pouco mais de velocidade Nossa, pra mim tem uma Tu tá em cima de uma peça do carro Foi pouca velocidade Não Aí, ó Deu boa, filho Nossa Eu achei que ia ser pouca velocidade Ah, beleza Aí, ó Pronto Agora Aí, ó É o último Pronto Conseguiu Aí, ó Vem aí, rapaziada Aí, ó Beleza Olha Carro pulou ali do nada Vou colocar aqui em cima É, eu consegui, mano Falta só você Aí Nossa, quase Calma Calma, gente Você tá perdendo a parte de baixo do carro, mano Alguma coisa tem, mano Ai, ai Não funciona Não funciona Não vai Calma Não Nossa Nossa Aí, ó Aí, ó Falei Calma O carro tá sozinho ali, ó Não sou eu, não Olha isso Que Oh, machina Descobri meu teu segredo, ó Eu não tô fazendo nada, cara O carro tá andando sozinho O carro tá automatizado, mano Ah, o carro tá andando sozinho, cara Eu não fiz nada, não Calma aí Calma aí Não, agora Agora vai dar certo Calma Agora vai ter que dar certo Agora vai dar boa, machina Agora eu não vou te zicar, não, mano Ah, não Uma peça embaixo do carro, ali Vai dar boa, vai dar boa, andou, já Vamos aí Você é louco, mano Vai de ré, mano Oh, mano Ah, é pouca velocidade Não Foi Nossa 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 senhora Nossa Que? Olha lá Você desmontou de novo Olha isso, cara Esse carro Olha ali, olha ali, ó O carro fica sozinho Olha lá, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tá andando Ué, olha lá Pronto, você desmontou É o carro elétrico, mano Você é louco Ah, eu quero trocar de carro Bora, rajada, bora Bora, mano Só vai É Ih, foi Que isso, mano Não sei, cara O carro Carro, ó Caraca, o carro levanta, mano O carro Cara fica Oh, mano Sabia, mano Sabia Não Alguma coisa O meu é blindado, Machini Isso aqui não quebra nem que queira Ah, não Nossa, cuidado Olha lá Aí, ó Ó, mano O teu carro é um carro pequeno Ó Ah, mano Aí, ó, aí, ó Deu certo, ó Deu boa, mano Nossa Ah, cara Eu tô pegando os carros ruins Eu tô escolhendo os carros ruins Eu tô escolhendo os carros ruins Hoje eu tenho sorte, mano Não, não Olha lá, olha lá, ó Olha lá, ó Aí, ó Ah, mano Não, Machini Fica me zicando aí, mano Mas eu não fiz nada Olha o jeito que o meu carro anda, cara Olha lá, ó De novo Não sei o que fazer com esses carros mais Olha lá, talvez de novo já Deu boa, deu boa, mano Tô feliz, hein, Machini Não sei o que que eu faço mais com esses carros Aí, ó Aí, ó 300 Olha lá, ó Aí, ó Conseguiu Aí, ó Aí, ó Mano, você falou do teu carro mais ali, mano O meu Não, mas o teu carro, pelo menos, tu consegue andar em cima daquele prédio ali Olha isso Nossa, não Cuidado, Machini Cara, esse carro é muito Calma aí, calma Cara, não consigo fazer Olha lá Olha lá, mano Deixa eu tentar Nossa Nossa, Machini Cara, eu queria só arrumar o carro aqui Tem cinco reboquinhos já, mano Aí Nossa Então agora Ah, eu achei que ia, mano Até fiquei em silêncio aqui, mano Pera aí Vamos, o carro descapota Não vai, não vai Ele vai cair pra fora se descapotar, quer ver? Nossa, velho Olha, ó Ah, não Real foi Ah, beleza O que foi isso? Eu até tava trocando Tava trocando de câmera, mano Vai lá Quase, mano Vai lá, vai lá Aí, ó Ah, cara Não dá certo Pra mim não dá certo Não tem como Tem que dar toquinha aqui Se eu for muito monto Não dá certo Olha lá Agora dessa vez tu foi Cara, o carro Ó Ah, mano Acho que foi muito rápido Foi Nossa Ou não, ou não Não foi Nossa, não deu nem tempo de Eu acho que tem mais uma Acho que é a última, né? É a última de cada Esse carro Olha lá, olha lá Cara, vou parar de acelerar Eu vou pegar outra visão aqui Nossa Aí, ó, machine Agora é minha hora, rapaziada Agora vai dar boa, mano Aqui, ó Poucas Ai, 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 ai Não, não Também não deu certo Ah, mano Vai ali pra saltar com esses carros Vai lá pra saltar Vai lá Olha isso, cara Não tem como Vai ali pra saltar com esses carros Aqui mesmo Vai lá Cadê tu? Calma aí Tô chegando Tô chegando aqui Olha isso Cara, impossível Tenta saltar lá Tu com esse carro aí Vou tentar, mano Agora, ó Carro Passa a velocidade dele, mano Olha a velocidade dele Machine Vai lá Vai lá Vai lá Poucas, mano Vou longe, ó Vai longe mesmo Nossa, Alissa Ou podia ficar por aí, né Nossa Nossa, mano Olha isso É que é blindado, né, machine Olha isso Carrinho é inexistente Quer tentar de novo, machine? Pula aí Tenta última vez, hein, machine Olha lá Olha lá Tenta sair bem devagar, machine Bem devagar Dando uns toquinhas Nossa Pera aí Vou tentar aqui Calma Aí Agora vai, mano Espero ele dar um embalo Aí, mano Vai longe, esse carro aí no final Você dá uma acelerada pra ele pular Olha lá Olha aí, ó Tentar a última vez, cara Tentar a última vez, peraí Olha lá, ó Peraí Tem que ir devagar Devagar, mano Aí, ó Caramba Porque ele é incontrolável Mas o carro é incontrolável Não, eu vou ter que rampar pelo menos Calma Tá indo Calma Você acalma, machine Calma, machine Não acelera ainda Me Coloca mais pro final ali, machine Calma, é o carro Peraí Calma Aí, calma Ele começa Agora, acelera, machine Olha lá Olha lá Que? Caraca, mano Achei que ia me passar, mano Achei que você ia levantar ovo ali, mano Não tem como Olha aí Olha aí, ó Ele tem umas molas ali, mano Que que é isso? Não sei, ó O carro é muito bugado Ah, eu vou embora Depois dessa daí eu vou embora Leva no mecânico lá, mano Vou embora Falou aí Valeu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.